Daí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para trazer mais um Game Debate. Desta vez vamos falar sobre jogos antigos que envelheceram mal. Esse termo, envelheceu mal, tem bastante gente que gosta de usar para coisas que eram antigas e se pá, fazia bastante sucesso em outras épocas, mas hoje causa um certo desconforto, um certo estranhamento e tem gente que usa até mesmo para pessoas, né? Tipo, uma artista que antigamente, lá nos anos 80, era toda bonitona e tudo mais e hoje em dia virou uma senhorinha simpática, os caras vão lá e falam Ah, envelheceu mal, né? Eu lembro do caso assim que, putz, eu fiquei muito indignado mesmo quando eu fiquei sabendo da atriz Carrie Fisher, que é a princesa Leia de Star Wars quando ela apareceu no Force Awakening, né? No primeiro trailer, ela não estava atuando, não estava mais trabalhando com seu corpo, estava e envelheceu como qualquer mulher envelhece por aí, né? E teve uns abobalhados que foram lá no Twitter dela falar Ah, você engordou, você embarangou, você envelheceu mal. As ideias dos caras, véi. Eu sei que pode parecer meio aleatório puxar o assunto da Carrie Fisher aqui no vídeo, Mas não é não, porque é justamente isso daí que eu queria falar Tem gente que fica condenando alguns jogos porque eles envelheceram mal Mas a real é que um jogo não precisa envelhecer bem Apesar que alguns até conseguem Vamos citar como um exemplo lá, entre vários, né? Sonic, os Sonics do Mega Drive, os três, os quatro com o Knuckles, né? Todos eles estão maravilhosos ainda hoje em dia Se você for pegar no Super Nintendo, Super Mario World e os Mega Man X também, jogos divinos O Castlevania, Symphony of the Night também, maravilhoso até hoje Com jogabilidade gostosa, bom conteúdo, gráfico que agrada os olhos Mas nem todos os jogos tiveram a mesma sorte Principalmente entre os jogos 3D, já pegamos lá Playstation, Nintendo M4, Sega Saturn, então nem se fala, né? Os jogos com gráficos 3D, eles tiveram uma mudança muito grande no decorrer dos anos Por quê? Porque eles começaram lá, né? Em meados dos anos 90 E sofreram adaptações até hoje Já os jogos 2D, eles meio que pararam no tempo lá nos anos 90 Porque eles não eram mais o padrão de construir jogos Por mais que hoje em dia a gente ainda tenha jogos 2D saindo Eles ainda remetem muito àquelas épocas passadas Então você não estranha tanto quando você vê um jogo de Super Nintendo Quando você vê um jogo de Mega Drive O visual deles ainda agrada aos olhos Mas você não vê um jogo novo saindo com gráfico de Playstation 1 De Nintendo 64 E quando você passa muito tempo sem ver um jogo com esse visual Você bate o olho estranha Comparando, daria pra dizer que os jogos de Playstation e de Nintendo 64 Seriam para os gráficos 3D A mesma coisa que os jogos de Atari são para os jogos 2D Eles começaram lá na época dos Atari Tudo quadradão E evoluiu Quando você vê um jogo de Mega Drive O Super Nintendo Você pô, é bonito pra caramba Agora você vê um de Atari Quadradão, né mano? Quadradão, quadradão pra caramba Mais ou menos isso Mas para o bem ou para o mal É inegável que os games e a tecnologia Em geral evoluiu pra caramba Nas últimas décadas Se você ver, por exemplo, Resident Evil Em 96, quando o primeiro Resident Evil apareceu O negócio era uma baita revolução nos videogames Tanto em termos de gráfico quanto em jogabilidade Aquela jogabilidade tanque que tinha no Resident Evil Que você usava as setinhas pro lado pra girar o personagem O personagem só girava Aí você colocava pra frente ou pra trás pra ele andar ou recuar Essa daí que é a jogabilidade tanque Isso daí O gráfico do jogo também Poxa, a gente nunca teve boneco tão real quanto aquilo lá Então em 96 Resident Evil, o primeirão Ele era tão avançado quanto o Resident Evil 8 Aí de 2021 Mas se você for comparar os dois jogos Com o quanto que dá 25 anos de diferença Você vai ver aí Diferenças gritantes Em termos de jogabilidade Em termos de gráfico Não tem aquelas caras quadradonas Aqueles zumbis que você consegue contar no olho Assim, no dedo Quantos polígonos tem nesse boneco aí Do zumbizinho que tá andando Hoje em dia você nem vê mais polígono Na tela dos videogames Mas porque temos jogos mais avançados hoje Tecnologicamente A gente deve ir lá pros jogos do passado Apontar o dedo e falar Você envelheceu mal Eu não gosto muito desse termo De envelheceu mal Eu posso ter até usado algumas vezes No canal lá no passado Mas depois que eu refletir mais Sobre o assunto Eu resolvi parar de falar Porque eu não acho que é um comentário necessário Para o jogo Sim, tem coisas que antigamente Eram incríveis Uma revolução E hoje estão praticamente Injogáveis Um exemplo que eu vou dar É o Jump Flashman Também do Playstation 1 Que foi um dos primeiros jogos De plataforma 3D Que saíram e até trouxe já No Quinta Clássica Aqui já faz um tempão Falando sobre esse jogo E a importância que ele teve Para os videogames E quando ele saiu Ele era revolucionário Mas hoje não é tanto assim Enfim Que assim até mesmo Nossa, por que eu vou jogar um troço Tão quadradão desse Tão zoado desse Tipo, não tem muito sentido Você jogar hoje em dia A não ser Para conhecer Eu particularmente gosto de jogos De todas as épocas E não é só Porque eu vivi as épocas Lá dos anos 90 Joguei videogame lá E continuo gostando deles É porque eu gosto De ver como A progressão Dos videogames E nada melhor Para você fazer isso Do que Jogando mesmo A mesma coisa com filmes Eu me amarro Naqueles filmes Lá da década de 70 Que eles iam fazer Um monstro Gigante Para aparecer no vídeo E era um negócio De massinha Que eles faziam Ficava tudo zoado O bicho Mas era o que eles conseguiam Fazer na época E quando eles lançaram Aquilo lá Quando eles fizeram Pela primeira vez Impressionava pra caramba Aqueles monstros Assistir aqueles filmes Antigões É uma viagem No tempo Lá para os anos 70 Um ano que Eu não vivi Eu não tenho nostalgia Dos anos 70 Porque eu não estava vivo Naquela época Mas eu acho interessante ainda E além da parte De eu me divertir Com esse tipo de filme Acompanhar essa evolução Me faz entender Muito melhor Como que os filmes Chegaram ao que a gente Tem hoje Que vai precisar Fazer um monstrão Daquele Tipo lá Meta um CGI E acabou Muito mais fácil E na tela Convincente Com jogos É absolutamente A mesma coisa Eu não acho Que seja interessante Para uma pessoa Jogar algo antigo Esperando ter uma Experiência próxima Aos jogos De hoje em dia Beleza? Por mais que fala Que como eu falei Super Mario Sonic Mega Man Foram jogos Que visualmente Eles estão agradáveis Pra caramba Hoje em dia Se você for comparar Bem a jogabilidade O nível de dificuldade Desses jogos Com o que sai hoje Ainda que seja Só entre os jogos 2D Que são mais jogos indies Você vai ver Que tem diferenças Gritantes Entre esses antigões Com os jogos 2D Que saem hoje em dia Se você quer jogar Um Resident Evil Mais contemporâneo Tem os remakes Dos três primeiros Resident Evil Que funcionam muito bem Tem os Resident Evil Novos também Agora Se você quiser sentir Como que era Os Resident Evil Lá antigamente Aí é só pegando Os Resident Evil De Playstation Ou de Saturn Para experimentar Claro que Quem não jogou Naquela época Quem não viveu Naquela época Vai ter uma dificuldade Com seus controles Com seu estilo De gameplay Mesmo com sua dificuldade Que os jogos antigos São bem mais lentos Do que os de hoje em dia Mas Quando você Consegue entrar no jogo Você vai sentir A experiência Que era Jogar Resident Evil Lá nos anos 90 E é por isso Que eles continuam Sendo tão interessantes Não só Pra quem é nostálgico Pra quem viveu a época Mas Pra quem é mais novo Não pegou Essa parte Aí da história Do videogame Mas quer Conhecer Quer entender Bem a evolução Dos videogames Ou mesmo Porque tem um gosto Por uma retrozeira Vale a pena Sim Aprender Como que era Se jogar videogame Lá antigamente E também Tem aquele lance Que tem gente Que confunde A questão De Envelhecer O mal Para dizer Que o jogo É ruim Porque Antigamente Isso daí É uma coisa Meio cascuda De se falar Que Tem um pessoal Mais nostálgico Que fica brabo Mas Lá na época Do Mega Drive E do Super Nintendo Tinha jogo bom E tinha jogo ruim Assim como hoje em dia Tem jogo Que é lançado Pô É um maior jogaço E tem jogo Que é lançado Que é uma bomba Ou as vezes Que é um jogo Meia boca Assim Sabe Ele é legalzinho É divertidinho Mas não é grande coisa Então As vezes A gente fala De um jogo Antigo Que não era Tão bom Assim Tem um pessoal Que fica brabo Foi o que aconteceu Meio recentemente Eu fiz um vídeo Falando do Green Dog Só um dos muitos exemplos Que tem nesse canal Pegando o mais recente Eu falei do Green Dog Do Mega Drive E até contei a história Por trás Do desenvolvimento Do jogo Durante o gameplay Eu fui falando sobre isso Que o desenvolvedor Ele estava cheio de planos Cheio de ideia Para fazer o Green Dog Mas não teve verba A Sega lá Não liberou grana Para ele fazer Do jeito que ele queria E ele teve que fazer Do jeito que deu Acabou que o jogo Ficou bem inferior Aí eu falei Isso daí Teve gente falando Ah mas o que você quer Você está comparando O Green Dog Lá dos anos 90 Com os jogos Que saem aí Em dois mil e vinte e tantos Não Isso daí é burrice Você querer comparar O jogo antigo Com o jogo novo É muita burrice Não é isso É comparando com os jogos Da época mesmo Os jogos que tiram lá Do Mega Drive Se você for ver A jogabilidade O cenário O design do jogo O jogo em si É inferior A muita coisa Que o Mega Drive Tinha lançado Bem antes dele Então quando você Vai fazer uma comparação De um jogo antigo Eu acho muito injusto Você querer comparar Com jogos que saíram Em gerações posteriores Em anos posteriores Com outras tecnologias Não só injusto É burrice mesmo Então o que eu faço Sempre é Comparar com jogos Da mesma plataforma Lançados Na mesma época Fazendo essa comparação A gente consegue Ter uma percepção Melhor Se o jogo Era bem feito Ou não Na época em que Ele foi desenvolvido Então voltando Lá para o que eu falei No início A Carrie Fisher Estava lá Lindona Na década de 70 80 Enquanto ela estava Atuando Fazendo a Princesa Lé Depois ela foi Tocar a vida dela E ela não se preocupou Em envelhecer Bonitinha para os outros Apreciarem o corpo dela Ela viveu a vida A sua maneira Porque ela não tinha Mais obrigação De envelhecer bem Assim como Os jogos Também não tem Nenhuma obrigação De envelhecer bem Ou envelhecer mal Eles são do jeito Que são Se você gosta De jogo antigo Você vai curtir Eles do jeito Em que eles foram feitos E aprender A apreciar Isso daí Por isso que eu acho Que esse termo Envelhecer mal É burro Pra caramba Eu como disse Já usei no passado Mas depois que eu Pensei um pouco mais Sobre isso Parei de usar Completamente Então espero Que você tenha gostado Do vídeo Deixa aquele comentário Aí para nós Se você concorda Se você discorda Afinal de contas Esse aqui É o Game Debate E sua opinião É muito importante Para complementar O vídeo Clica no gostei Compartilhe o vídeo Com os seus amigos E se essa é a primeira vez Que está por aqui Inscreva-se Para acompanhar Os lançamentos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou! E aí E aí E aí E aí Vamos lá.